Vamos ao Catimbeiros! Vamos ao Catimbeiros! Vamos ao Catimbeiros! Como? No, é o de barba é um imbezo que não é saudável. O de barba? Sim, é o que está lá no 14. Ah! A menina le pôs a mão no 14. A menina le pôs a mão no 14. Será que é o que é o que é o que é? Ah, sim! É o que é o que é o que é o que é? É o que é o que é? É o que é o que é o que é? Aí há gente um pouco maior, não? Sim! Igual como eu! Como você está? Eu estou bem! Muito bem! 90 minutos! Você está bem por 90 minutos? Sim! O primeiro jogo vai acabar pelo comeuinho! Koh, DJ! Jk, vamo! Que ele foi bem tror! Vamos! Ô Rodrigo! Seres celeros, não é só loco! Joga o roasting! . . Já, já, já se me havia esquecido. Já perdido 2 minutos. Não te contrato mais, hein? . . . . . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?